Nós podemos pegar o carro do Batman e transformá-lo Transformá-lo? É, no carro da Páscoa Ai, cadê o pudimzinho que não chega? Arlequina, já cheguei, o que você quer comigo? Você estava tão ansiosa e nervosa Então, ai, pudimzinho, não estou bem preocupada Por quê? Eu te chamei para a gente conversar sobre as nossas contas na nossa casa Ah, das nossas contas Pois é Já está tudo pago, não? Não, não, não Chegou um monte de boleto aqui, ó Que temos para pagar, ó Água Água Luz Luz A escola da Joaquina A escola da Joaquina? Não era o que? É, o que? Esse, esse é conta aqui telefônica Olha, olha o valor disso Por que está esse valor, Coringa? Hein? O que? Eu não ligo para ninguém Você anda ligando para quem? Dá conta telefônica Ah, Arlequina, então, foi o seguinte Não, não fica muito brava comigo É que no programa da TV Eles falavam que assim No programa da TV? É Daquele dos joguinhos Ele fala assim Que se você ligar para eles Você tem que acertar qual joguinho está diferente E aí eu liguei para eles E ficava dizendo É o número tal Só que eles não me escutavam E ficavam dizendo Claro que não Eles estavam te enganando E roubando o nosso dinheiro Será? Acho que não É, pois é Um programa de TV não ia fazer isso Ah, nós precisamos fazer alguma coisa Vê aí a Penny A Penny e o It Eles estão sempre empreendendo Sempre ganhando dinheirinho E a gente aqui, ó Sem fazer nada Ah, Arlequina Mas nós vamos fazer o que? Nós não temos nada para fazer Ah, nós temos que pensar em alguma solução Porque temos essas contas todas para pagar Então você pensa aí Que eu estou pensando daqui também Eu? Por que eu que tenho que pensar? Mas a gente dá um jeito de pagar isso aqui, ó Passa para a Lady Tioque Agora sabe qual é o problema também, Arlequina? A sua prima O que foi que ela fez? A sua prima mora com a gente O que é que ela faz? Ela não trabalha Não trabalha Não, não, não Fica gastando muita comida lá de casa Luz, água, muita coisa Ah, mas a gente tem que achar uma solução para isso É, e ela também Precisa começar a trabalhar Qual solução nós vamos fazer? Pensa em alguma coisa Comida Comida? Isso não é hora para pensar em comida, Coringa Ah, você só pensa em comida Não, Arlequina, não isso Quer dizer, também Eu estou com uma fome Mas eu pensei em a gente vender comida Vender comida? É Mas que comida que a gente vai vender? Eu não sei cozinhar muito bem Ah, eu já sei, Arlequina, eu já sei Qual época nós estamos chegando? Ah... A Páscoa A Páscoa E o que é que as pessoas compram na Páscoa? Ah, a Páscoa É isso, nós vamos vender Chocolate Será que ia dar certo? É, nós vamos ser empreendedores De chocolate Vários chocolates E aí não vai ter para Penny Nem para o It Porque nós vamos ser os empreendedores Ai, pudim, mas existe lugar para todo mundo aqui Eles podem brilhar e a gente também pode E nós vamos ser os empreendedores? E como que a gente vai fazer Para sair vendendo todos esses ovos na rua? A gente vai a pé assim, segurando um monte de ovos de páscoa? Não, Arlequina Eu já tenho tudo aqui, ó, na minha cachola Ai, sério? Tudo planejado Mas como é que vai ser isso aí que você tem na sua cachola? Com a ajuda do Vinny Bug Nós vamos lá na casa dele Agora Agora ele vai ajudar Se ele não ajudar Ele vai ajudar Ah, tá Vamos chamar ele Vinny Bug Ô, Vinny Bug Olha ele vindo, ele tá vindo Ai, que barulho na hora, tá aqui de casa Ai, até que enfim, demorou muito Oi, Vinny Bug Fala pra ele, vai por isso Eu tava tendo naquele cochilinho da cara Isso é hora de dormir, Vinny Bug Agora, fiscal de cochilo Era só o que faltava Eu trabalhador toda Vamos ao que interessa É Então deve ser coisa boa Seu perigado Coisa muito legal Precisamos da sua ajuda É Eu acho que de dez vezes que você vem aqui em casa Vocês Onze é pra pedir ajuda Eu acho que não Acho que só umas nove, oito Tá Diz logo o que vocês querem Que eu quero votar Nós agora vamos virar empreendedores É Igual o It e a Penny É Não, na verdade não Nós somos diferentes Somos melhores Ah, tá Quero ver Qual a ideia de vocês? A nossa ideia é que tá chegando a Páscoa E aí nós vamos começar a vender ovos de Páscoa Que legal Isso aí E vocês vão vender pra mim mais barato Não Nós precisamos da sua ajuda Porque você tem um carro super legal e grande E a gente precisa de uma pessoa que nos ajude a levar os ovos Você vai dirigir o seu carro E emprestar o carro pra gente Você vai ser nosso motorista Isso Não Porque o Coringa odeia o carro do Batman Que carro do Batman? Eu tô falando do seu outro carro Você tem o carro branco, Vinny Buggy Calma, Coringa O branco tá na oficina quebrado De novo? Nossa O seu carro vive quebrado Porque você não conserta logo de uma vez só Mas então a gente pode ir no do Batman Eu acho super legal Não No do Batman não E você quer ir a pé então? Não Ou você vai pagar como os doleiros? Só tem o do Batman Eu vou tirar no cochilo ou quando do Batman? Eu tenho ideia melhor O que? Qual é? Nós podemos pegar o carro do Batman E transformá-lo Rapaz Transformá-lo? É No carro da Páscoa Caramba Eu queria ver como ia ficar aí É, nós podemos colocar umas orelhinhas assim E algumas coisas bem legais Você vai nos ajudar com certeza, né? Tá, tá Eu vou... É que eu fiquei curioso Vai ficar legal Vamos lá Vamos lá Vai ficar legal Ah, bom Como é que a gente vai fazer, Vini-Bub? Cadê o Vini-Bub, Vini? Eu acho que ele foi pegar as coisas Ah, olha aí Ele tá vindo Eu tô aqui, hein? Olha só Trouxe tudo que a gente precisa pra fazer o carro do Coelhinho da Páscoa Ai, que legal, Rosa Só isso Primeiro... Nós vamos precisar de muita coisa pra dar salvação aqui, viu? Olha só, coisa feia Eu sabia o que você ia falar, Jacoreno Primeiro vamos transformar essa frente dele, né? É Vamos, Pratila aí Que mocego feio Olha, o preto com rosa fica muito bonito, hein? Tá, vamos começar Vamos começar Nossa, ficou muito bom Nossa, que legal Agora tá bem melhor, mas ainda tem que mudar Ah, eu acho que dava pra gente mudar algumas coisas Pessoal, o rostinho já tá quase pronto do Coelhinho É, ele tá muito lindo É, mas falta alguma coisa, não sei o que É verdade Ah... Os chocolates Não, não, não Não, acho que é Os coelhinhos, eles têm orelhas assim, né? Ah, é Verdade É, bem legal Vamos fazer orelhas, Pai Vamos, vamos Vamos fazer orelhas Bom, eu achei que ficou super legal colocando isso aqui, ó Olha, deu uma vida E a orelhinha, olha Já encaixei aqui a orelhinha A orelhinha não, hein? O orelhão Ficou perfeito, Budizinho Olha, até o preto, que você não gosta muito, saiu, ó É, ficou bem melhor essa com aquele que tem aquele preto E agora, o que a gente pode fazer mais? Tá, vamos ver alguma coisa na lateral Ah, vamos, vamos Aqui, cobrou o nome do Vini Por que meu nome? Porque o carro não é mais seu É da Páscoa É personalizado, né, Vini? Ah, então tá bom A gente tem que tirar Tá, vamos ver alguma coisa pra colocar aí na lateral Tá Que gola, sim Ficou bem legal Ficou muito lindo Tem que cobrir isso aqui também Tem que lembrar, não esquece Tá certo Eu acho que também tem que mexer nessas rodas É verdade E tá faltando outras coisas também É, tem que ter mais branco, mais rosa A gente tem que ver onde vai colocar os ovos de Páscoa também, né? É, tem que ter isso também É, falando nisso, Coringa Que? E os ovos de Páscoa? Vocês já compraram? Os ovos de Páscoa Então, nós não compramos ainda Mas o pudim Porque nós vamos precisar de uma coisinha Tá, eu vou ajudar vocês É Eu ia falar isso mesmo É, eu vou falar pra você onde é que você compra Tem um rapaz, ele pega aqui e depois esquerda e direita Certo Ele vende bem baratinho A gente pode comprar baratinho nele Em quantidade, compra muitos E vende mais caro Aí vem o dinheiro Ajudou bastante Agora só falta estudar com a última parte É, a última parte Precisamos de dinheiro emprestado pra comprar os ovos É verdade É um investimento É, um investimento Querem carro, dinheiro emprestado Querem tudo Ah, Vinibu, que você quer ou não ser um empreendedor? Quero Então é 30%, 30% e 40% de luz Não, não, não Nós temos vários boletos a pagar Mas eu vou ter o custo da gasolina Não importa E eu que tô prestando dinheiro Então é 40%, 30%, 30% Se não, não tem acordo Vai Tá, tudo bem É por mim Então eu vou dar 100, 200 200 reais Compre tudo de ovo de páscoa Tá, vou comprar todos Tem uns ovos bons e uns rins Compre os melhores, hein Tá, vou comprar os melhores Tá, vai lá, vai lá, coligar E termina Agora já? É, é, é Aonde que é mesmo? Aqui? Ali? Vamos terminar Vamos Vinibu, eu fiz essas bolinhas aqui Pra colocar no símbolo do Batman Porque a gente sabe que o pudimzinho não volta Verdade Se tiver, eu vou botar do outro lado lá Se tiver o símbolo do Batman Ele vai ficar muito irritado Ficou muito perfeito esse carro Deixa eu botar aqui Tá E agora aqui atrás Vamos ver se ficou legal, né? Vamos Será que ficou legal? Tá Aqui tá o rabinho do coelho E aqui tá o ovo gigante Que aí a gente coloca Todos os ovos de Páscoa Aqui dentro Nossa, e o pudimzinho Ele vai amar porque é verde É mesmo E aí quando o cliente chegar A gente diz Pode escolher qual ovo de Páscoa você ganha Isso E aí vai valorizar o nosso produto Vai ficar mais caro Aí a gente vai ganhar mais dinheiro E 40% pra mim É, aham É, tudo bem Vamos lá então Vamos, vamos atrás do curiga Vamos Tchau 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 Tchau